De casa, tô aqui com um vidinho rápido que eu tô muito ocupado Pessoal, eu vou falar da coalhada Pessoal, aqui eu tenho dois litros de leite em uma panela Entendeu? Não coloquei produto nenhum Não coloco, nunca coloquei desde criança Morei em fazenda e nunca coloquei Pessoal fica mandando você colocar coalho, mandando você colocar limão Mandando... não precisa Naturalmente, eu vou botar aqui, pessoal E... Agora é tarde E amanhã eu mostro pra vocês como ficou, viu? De manhã, beleza? Aí vocês deixam o joinha aí pra ajudar E não coloque produto na sua coalhada Coloque o leite e tenha paciência que ele coalha de um dia pro outro Viu? Não coloque panela nova A única observação que eu coloco Não coloque panela nova, panela usada Viu? Lave a panela direitinho E coloque o leite lá que ele vai fermentar perfeito, natural, delicioso, maravilhoso Deixa o like Se inscreve no canal pra ajudar Vamos lá, depois eu trago o vídeo mostrando como ficou É pra acabar O mito da coalhada, gente O mito da coalhada Essa história de tá botando Bota uma coisa, bota outra, bota não sei o que na coalhada E você conversa pra boi dormir Coalhada, gente Vocês aqui do outro de casa vão aprender que coalhada É simplesmente coalhada Você bota o leite em uma panela usada Uma panela de fazer arroz Uma panela de fazer macarrão Uma panela que já esteja usada Primeira vez, segunda ou terceira Você guarda essa panela só pra você fazer sua coalhada E ela sempre vai ficar perfeita assim Gente, eu tô tirando aqui a manteiga Tô tirando a manteiga de cima Gente, agora que eu tirei toda a manteiga Vou meter a colher pra gente ver como ficou Gente, olha pra isso Gente, maravilhosa Não coloquei nenhum tipo de produto 100% natural Então, gente Esse mito aí de que Ah, bota coalho Ah, bota limão Ah, coloca Não existe É o leite puro na panela limpinha Perfeitinha E fica tudo maravilhoso Deixa o like, galera Maravilhoso Agora eu vou fazer Um geladinho maravilhoso de coalhada Um geladinho maravilhoso de coalhada Obrigado.